Olá, o Compacta desta quinta-feira, 5 de setembro de 2024, já está no ar com as imagens do Deocleciano Passos. E a polícia se viva através da Diretoria de Inteligência Policial de Impol, sob o comando do delegado Tales Araújo, prendeu ontem, quarta-feira, uma mulher de 36 anos. Ela é apontada como autora de um homicídio qualificado que teve como vítima Salomão Felisberto da Silva, de 75 anos. O crime aconteceu em 2012, na zona rural de Igarci. O corpo da vítima foi encontrado com o crânio aberto, em razão das inúmeras pauladas que sofreu. Após um trabalho de investigação, a equipe localizou e prendeu a acusada que estava faragida da justiça e foi capturada no povoado Gavião, na zona rural de Palmeiras dos Índios, a Grécia de Alagoas. Conforme depoimentos colhidos durante a instalação do inquérito policial, a autora é uma pessoa violenta e sempre discutia com seu companheiro, pois não gostava do fato de ele interferir na educação de sua filha, fruto de outro relacionamento. A polícia prendeu um jovem de 19 anos de idade acusado do crime de estupro contra um menor de apenas 7 anos de idade. A delegada de Santana do Ipanema, Daniela Andrade, tem os detalhes. Nessa quarta-feira, a equipe da Delegacia Regional de Santana do Ipanema realizou a prisão de um homem de 19 anos de idade em cumprimento ao mandato de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo o que foi investigado aqui pela nossa equipe, em agosto desse ano, o autor estuprou um menino de apenas 7 anos de idade na zona rural da cidade de Olivença. Ele era conhecido da família, levou esse menino em sua moto até perto de um açude onde cometeu os atos. Nesse mesmo dia, quando a mãe da criança foi dar banho, encontrou as suas partezinhas sujas de sangue, também com uma sua cueca, e perguntou à criança o que é que houve. A criança disse o que aconteceu, que ainda tentou fugir, entretanto, esse autor conseguiu pegar a criança e cometer esse ato. A delegacia, então, representou pela sua prisão, que foi deferido, e na data de hoje realizamos a sua prisão. O autor encontra-se recolhido nas expedições da Datapera. E a polícia civil prendeu em Campo Alegre um homem de 41 anos de idade acusado de vários furtos e roubos naquela região. Ele foi preso, estava com uma moto roubada, ele utilizava essa moto para roubar bicicletas. Quando ele ia passando na moto roubada, que tinha uma bicicleta dando bobeira, ele colocava na garupa da moto e roubava a bicicleta. No momento em que ele foi preso, ele estava com a bicicleta roubada. O Compacta desta quinta-feira fica por aqui. Outras e maiores informações você tem no portal wakita.com ou logo mais à noite no Jornal do Wakita, com o Dereck e Gustavo. Até lá! O Programa de Apoio aos Animais completou quatro anos, com mais de 8 mil atendimentos e mais de 13 mil castrações e vacinas aplicadas. E agora começa uma nova fase do programa, com a ampliação do espaço de hospedagem temporária. Com a desocupação dos bairros, o foco passa a ser o acolhimento de cães e gatos dessas áreas que aguardam um novo lar. Na sede do programa, em Viçosa, uma área de 20 mil metros quadrados ganhou parque ao ar livre e circuitos estimulantes, para que eles possam interagir e brincar com segurança. As adações são feitas pelo perfil no Instagram Focinho Responsável, que é uma ação do programa. Mais de 300 animais estão prontos para serem adotados, todos vacinados, castrados e vermifugados. Acesse braskem.com.br Compromissos Maceió e saiba mais, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti